O Val, foi uma avaliação positiva, porque foi um amistoso, a gente fez dois, um não foi o time completo, mas esse foi um amistoso, o primeiro, com a equipe completa, faltando algumas pecinhas ainda, mas dá para ajustar. Gostei, porque a gente pegou uma equipe que já vinha treinando há alguns dias, que é Kijing, uma equipe forte. E o comportamento da minha equipe foi um comportamento de excelência, precisando melhorar em algumas coisinhas. Tive alguns probleminhas aí no início da partida, já se contundiu com dor muscular, o Willian também vinha de uma contusão, mas deu para testar o menino Vitinho, que é um menino novo, 16 anos, se comportou muito bem. O goleiro baiano, que era pouco conhecido, um goleiro que veio para dar confiança à nossa seleção, juntamente com o Alexandre, que é nosso goleiro, juntamente com o Alexandre e o Marcelo. E dizer a vocês que vamos fazer mais um lá em Kijing, para que nós possamos ajustar algumas coisinhas e iniciar no dia 11, se for no dia 11, a abertura com a equipe praticamente focada. Nós temos o trabalho aí do professor Gugu, com a parte física, hoje deu para perceber, Pepete, Vitinho, que os meninos estão desenvolvendo um trabalho de excelência. Vamos agora focar, focar agora num amistoso de domingo, dia 28, e focar na abertura da municipal. Mas eu gostei muito da minha equipe, a equipe se comportou muito bem. Por detalhes, a gente não saiu com a vitória, mas o que não importa aqui, o importante aqui não era a vitória, o importante aqui era ver a equipe jogando, ver a equipe em campo, o comportamento da equipe, e eu gostei muito do comportamento.